Ok, pessoal, vamos então iniciando aqui nossos trabalhos de hoje, fazendo aqui a nossa última revisão, certo, da faculdade 1, 10, curso de sistemas para a internet, que na nossa disciplina de algoritmos e lógica de programação, o professor Tolutson Souza, hoje uma bela segunda-feira ensolarada, dia 27 de 4 de 2020, exatamente às 19 horas. Então, meus caros que já chegaram por aqui, o que que vocês, tá, já tivemos duas revisões aí, o que que vocês precisam? Fala pra mim qual que é o problema da vida de vocês. Onde que tá apertando o calo de vocês aí? Qual a parte dos exercícios? Tá, primeiramente, como é que foram as outras duas provas que vocês já fizeram? Foi mais tranquilo, deu pra fazer tudo, tem alguma questão ainda que vocês não conseguiam entregar? Bom, primeiro, tem alguém que não conseguiu entregar? Alô? Alô? A minha parte tá tudo ok, professor? Conseguiu fazer tudo, entregou as duas provas, beleza. Muito bem. Eu tava dando uma olhada aqui agora, aqui no projeto integrador também, nós temos lá 10 trabalhos entregues também, ótimo. Tem um pessoal lá que não fez nem o começo, nem o tema dele, eu não tenho ainda. Eu só vi o que é que vai dar pra frente. Tá, nessa aula de hoje aí, o que que vocês estão precisando ver? Precisando revisar o quê? Pode falar, Jara, liberou o seu microfone aí? Sim, pode falar. Você tá conseguindo me escutar? Estou sim, pode falar. Eu fiz um... é que eu tava sem o NetBring, então eu fiz o atividade do senhor pelo caderno, né? Aí eu sempre me confundo sempre no começo, mas eu acho que é de saber a ordem, né? De decoração dos códigos mesmo, né? Isso, 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 ali é uma questão de... pra você ordenar, tá? E uma das melhores formas que você tem pra fazer também é escrevendo realmente no caderno, tá? Você precisa sempre saber ali qual que é a ordem que você vai fazer. Se você tá sem o programa aí, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Deixa eu tirar esse negocinho aqui de lado, tá perturbando a minha vida aqui. Aí. Fica aí. Tá. Vou ligar o NetBeans aqui. Ó, eu não liguei ele hoje ainda, hein? Vamos ver se ele vai demorar pra carregar. Ah, até que foi bem. Ótimo. Então, aquele esqueletão que a gente começa a fazer... Vamos pegar um aqui. Puxar pra cá, você pra cá. Vamos fazer aqui um novo pacote. Revisão 3. Vamos chamar ela. E aqui dentro, nós vamos criar o novo Java Class. Ou seja, um arquivo. Então, vamos chamar ele de esqueleto. Tá, o esqueleto do nosso algoritmo aí. Então, já, esse início aqui, ó. Tudo esse negócio que tá em vermelho aqui na minha tela, são comentários, né? Que a gente não utiliza normalmente. Certo? Nos comentários ali, a gente começou a usar só pra poder fazer ali a parte dos... Colocar o enunciado, né? Ali do nosso título. Então, o que que você precisa aqui? Tá? Vamos mexer só com o esqueletão do programa. Tá? O pacote, que é o nome ali da pasta, onde todos os arquivos estão. O public class esqueleto, né? Que seria o nome da classe. Certo? Que a classe, o nosso arquivo aqui seria, então, o esqueleto.java. Tá? Abaixo dele, você vai ter, então, aqui o nosso amiguinho main. Certo? Que é o public, static, void main, string, argos. Argos. Abre e fecha aqui dentro. Certo? E aqui seria o seu código fonte. Ok? Esse aqui é o esqueletão do cara. Tá? O que que vem além disso? Tá, os nomes disso daqui você sabe? O que que é pacote, o que que é classe, o que que é mem? Ah, sim, sim. Da última aula, o senhor explicou certinho. qual a definição de cada um. Esse daí eu peguei. Uhum. Tá. O que que vem a mais aqui que tem alguma coisa diferente? Quando a gente precisa chamar ou importar alguma coisa. Certo? Importar, por exemplo, a biblioteca é de... do scanner. Aí ela vai vir aqui no meio. Entre o pacote e entre a classe. Que seria o import, letra minúscula, import. o pacote. o nome do arquivo? Não, o pacote seria esse cara aqui, O pacote é esse cara aqui, é o... como é que é o nome? A pasta. Tá? O arquivo. adentro da pasta. Sim. Ótimo. Tá, então esse aqui, só pra gente lembrar aqui, esse aqui seria a pasta, coleta maiúscula aqui, pasta, e esse aqui seria o arquivo. O arquivo aqui se chamaria esqueleto.japa. Beleza? Mas que na verdade, esse cara aqui se chama classe e esse cara aqui se chama pacote. Beleza. Então voltamos aqui aos importes do nosso escaneador. Então java no pacote util ponto scanner. Não pegou ali. Scanner. Aí. Tá? E como que você faz pra você escanear alguma coisa no seu teclado? Você precisa de uma variável, né? Então nós vamos aqui dentro do código fonte e vamos pôr essa variável aqui. Certo? O que seria aqui então? Scanner. O nome de uma variável é qualquer, pode ser input. a, b, c, d, o que você quiser. New scanner system system.in Esse cara aqui chama-se menu principal. Esse aqui é o o nosso classe de scanner. Scanner do teclado. isso aqui são bibliotecas. Estamos importando uma biblioteca. ok? Ok, ok. Ok, Jara? Entendeu aqui a ordem das coisas? Ok, entendi, professor. Obrigado. Eu só precisava de uma explicação um pouquinho mais lento pra pegar porque o o comando eu até que tava conseguindo mas no começo meio que me embalharava um pouco. Mas obrigado. Ah, sim. Tá. Professor. Pois não. A parte do switch vai cair também ou não? Não, a parte do switch não. Vamos deixar pra próxima próxima vez. Beleza. maralhar a cabeça e o guardão. Matheus, você que chegou agora aí eu já corrigi o seu o seu trabalho acabei de corrigir tá? Assim que tiver assim que você arrumar as coisas lá que conversa com o teu orientador pois eu digo co-orientador tá? E aí acerta as coisas lá que daí a gente já arruma a tua nota também. e eu já lancei a nota do seu seu amigo lá que ficou faltando. Vamos lá, pessoal. o que mais? Nós precisamos hoje aí. O que mais? O que mais? ANotes? Agradeço. Acareta. A minha prova aí, vocês acham que vão conseguir gabaritar ela? Ah, estamos confiantes, né? Por na base da revisão da aula passada, tá tranquilo. Acho que foi a base do histórico do ano passado, eu creio que não. É verdade, né? Esse início que a gente fez aqui agora, você ia ter que fazer tudo na unha. Olha que saudade daquele tempo. Meu Deus. Tá maluco? É, doido? Não, nada. Mas no segundo semestre, estaremos aí firmes e fortes novamente. Sempre dá pra piorar. Mas é pra mim ficar feliz ou com medo? Não entendi. É feliz, que agora você vai estar fazendo a tua própria com tudo pronto. Olha só que gostoso. Você só vai... O computador inteiro liga na sua mão aí pra você testar o código. É, agora eu tô com medo, então. foi um dos únicos a passar na rapa do tacho ano passado. Eu ia fazer uma sub. Piorou a nota dele? Com a sub, piorou? Não precisei. Eu passei direto. Eu não precisei da sub, mas faltou só a rapinha pra fazer a sub. Ah, sim. Importante isso. É, você sabe que a nota que é a prova da sub, ela geralmente, eu sempre faço as duas provas juntas, né? A da sub é sempre a pior delas. Porque já que você fez cagada pra você ficar de sub, então você vai ter que estudar direito agora. Ó, se todo mundo gabaritar a minha prova aí, ninguém erra nada, eles fazem um churrasco aí que eu dou uma caixa de cerveja. Opa, opa, opa! Gostei, gostei! Mas todo mundo tem que gabaritar, hein? Ah, mas todo mundo é foda, Igor. Qual é? Não, não é. Uma cerveja por aluno. Ué, tem 30? É... 30 quantos? 32, né? 32 alunos. Sim. É, pode ser. Vai dar uma caixa e meia. É, vai dar uma caixa e meia. Então, beleza, uma caixa e meia. Aí, achou, achou. A minha parte tá combinado. Uma caixa e meia de cerveja. Eu posso dar minha cerveja e aceito uma coca. Beleza, compro uma coca de um litro pra você se divertir. Olha! 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 É! Olha! 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 Tá, o que mais aí? Vamos lá. Quem tem mais dúvidas aí? Alguma... Uma... Percurbação de alguma dúvida? Quem tá perturbado com alguma coisa? Deixa eu abrir a lista. A última lista que a gente viu foi a lista 7, né? E aí, eu que sim. Vamos lá, então. Algoritmo Java. Revisão 2, lista 7. Vamos pegar assim que já tá resolvido que a gente já vai vendo algumas coisas aqui. Aumentar esse negócio aqui que ninguém tá cego. Aí, espaço. Vocês entenderam bem essa questão aí de IFs e ELsas? Não entendi muito bem, não. Tem que mandar explicar pra mim? Por favor. Sim, senhor. Agradeço. Então, vamos pegar esse exercício que nós estamos com ele já aberto. Tá. Do esqueleto. Vamos pensar aí que o usuário digitou um número qualquer. Tá, então. Solte. Minusculo. Solte. Vocês viram mais do que aí, né? Então tá. Digite um número. Digite um valor. Procursor ficar aqui na frente depois esperando como é que é depois dos dois pontos. O que eu tenho que colocar? Tirar o LN. Isso, meu cara. Muito bem. Tirar o LN. Muito bem. E agora eu vou receber uma dentro de uma variável. Que variável que eu posso receber aqui? V1. Pode ser? Vai abrir um? Por que que ela ficou vermelha? Porque tem algo errado com ela, né? Ok. Eu tô utilizando a variável. Eu já declarei ela? Não, ainda não. Isso. Então eu preciso declarar essa variável primeiro. Vou chamar aqui um valorint V1. Pronto. Declarei minha variável. Eu posso utilizar ela. Tranquilo. Tá? Então, igual... Ok. Eu vou ter que receber lá em cima, né? Input Next Ok. Int Correto? Beleza. A gente não viu fora ainda? Não. Então vamos no if aqui. A questão do if. Vamos fazer um ifzinho bem simples. Vamos ver se o cara ele é... Pode votar a partir dos 16 anos, né? Ótimo. Vamos ver se o cara pode votar, então. Digamos que esse valor aí que o cara deu pode ser a idade do cara. Que ele vai poder votar acima de 16 anos aí. Com 16 anos completos, eu já posso votar? Pode, pode. Só não é obrigado. Não é obrigado. Ok. Não posso votar aí. Então, com 16 eu posso, 15 não. Certo? Certo. Joia. Então, vamos lá. If. Começa a minha estrutura. Ela começa assim. Eu tenho aqui uma condição. Condição. Certo? A qual... Aqui dentro desse... Vai o meu código fonte. O meu código fonte aqui. Certo? Sempre na parte verdadeiro. E aqui, eu dou um else. Ou seja, se não for aquela condição for obedecida. Eu tenho o meu código fonte. Falso. Tá? Então, toda condição, ela vai ser testada aqui em cima. Tá? Isso vai me resultar em um... Um resultado aqui vai ser booleano. Certo? Se eu booleano, ele sempre me dá ou verdadeiro ou falso. Se essa condição de cima for aceita, for verdadeira, ele vai me resolver esse bloco de programação. Primeiro. Como é que eu descubro primeiro? Vai estar entre as duas aspas aqui. Entre essa e essa. Tudo que tiver aqui vai ser o primeiro escopo. Verdadeiro. Depois disso, se essa opção aqui me der falso, tá? Então, ele vai resolver esse escopo de baixo. Certo? Isso aqui, então, me dá um resultado verdadeiro ou falso. Só esses dois resultados que ele me dá. Ok? Então, vamos deixar esse troço aqui comentado. Aqui. 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 E aqui. Aí, comentou. Comentário de várias linhas, correto? Correto? Então, vamos lá. A nossa variável aqui chamava-se V1. Tá? If, minúsculo, V1, ele é maior ou igual a 16? Então, vamos dar um comando aqui, que o cara, se for uma versão verdadeira, não ficou verdinho? E aí, vou ter que digitar. System.out.printlm. Já pode votar. Certo? else, quer dizer, se não. Voto proibido. Voto proibido. Beleza? Então, vamos rodar esse programa aqui. Vamos lá tirar esse negócio, deixa eu limpar. Ok, limpou. Vamos, filho. Para de olhar essas coisas aí. Desdosto bugado. Vamos dar aqui um projeto. Olha lá. Digite um valor. Fala um valor bonito aí. Valor de 0 a 100. Ah, vamos lá. 70. Olha lá. Já pode votar. Beleza. Vamos rodar de novo o trem. Digita o valor. Fala o número. Ah, 12. Para 12, para ver. Voto proibido. Ótimo. Tá, então a gente testou os dois. 70 caiu aqui em cima, 12 caiu aqui embaixo. Certo? Aqui foi com 70. E aqui foi com 12. Tá. Agora, o que que acontece se o... Se o usuário digitar menos 3, o programa vai rodar? Acho que não. Menos 3. Sim. Foi? Programa roda. Voto proibido. É abaixo de 16. Isso. Existe alguma criatura aí que nasce com menos 3 anos? Bem, eu que não, né? E pior ainda. Se a gente colocasse aqui uma idade do cara, o cara tinha 537 anos. Já pode votar. Beleza. Tá, mas é certo isso? Como que a gente consegue, então, ter um escopo desse aí? O que que a gente faz pra gente resolver esses problemas? A gente tem, então, de zero, tem até aqui um limite, que é 16. E depois nós temos aqui, ele vai até 120 anos, né? O maior japonês? Acho que é. Então, tudo bem. Então, vamos considerar esse escopo aqui, na nossa vida. Entre zero e 120. O que é que a gente faz pros caras não entrarem aqui dentro? Tá? Primeiro de tudo, a gente vai fazer isso. Se o valor 1, ele é maior ou igual, maior ou igual do que zero, e comercial, o valor 1, ele é menor, ele é menor do que 16, menor ou igual a 15, né? Então, aqui eu pego, copio essa linha aqui, colo aqui, já pode votar. Já pode votar dois. Beleza? E agora? Vamos ter que testar agora desse pedaço aqui, ó. Então, vamos lá. Else, espaço, if. O meu valor 1, ele é maior, maior ou igual do que 17, não, do que 16. E o meu valor 1, ele é menor ou igual do que 120. Pô, a de menor ali, tá até errada ali, ó. Então, já pode votar ali em cima. Ele não pode votar, não. É aqui que o cara pode votar. Vota aqui, a vó proibida. Aqui não é uma criança. Bebezinho de colo. De colo. Cai. Certo? Qualquer coisa que não entrar aqui, ou não entrar aqui, onde que vai cair? Dentro do else, que é o nosso default. Certo? Então, nós colocamos aqui que tá com dados... Dados incorretos. Dados incorretos. E aqui já pode votar 2. E aqui, dados proibidos 2. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver. Mandar rodar o bicho aqui. Ok. Tinha o número. Fala um valor pra mim, por favor. 40. Não, um valor maior na casa, então. Hum? Um valor maior, pra ver se vai, então. Põe aí. Ah, uns 200. 200. Olha lá. Dados incorretos. Certo? Caiu em dados incorretos. Ele já pode votar no primeiro, né? Vamos tirar esse cara daqui também? Não é? Ele vai ficar incomodando, atrapalhando a nossa vida? É. Dados incorretos. Tá. Dados incorretos. Até aqui tá tranquilo. Ultrapassou de 120. Ele deixou entrar, mas ultrapassou. Agora de novo. Vamos testar aquele menos 3. Olha lá. Dados incorretos de novo. Ótimo. Ele deixou passar também, não deixou? Não. Não, ele não entrou. Ah, tá. É, ele aceitou o valor que o cara deu, né? Ah, sim, sim. Ok. Mas ele não entrou em lugar nenhum aqui dentro. Ele caiu... Não. Aham. Se for na bonitinha aqui, fica mais fácil a visão. Certo? Ele não entrou em nenhum desses lugares aqui. Ele caiu aqui embaixo. Dados incorretos. Digamos que o cara agora tenha 5 anos de idade. Voto proibido 2. Beleza. E se o cara tiver 118 anos, já pode votar ainda. Ainda dá pra votar. Vai numa cadeirinha de moda lá, um mandador, um negócio, mas dá pra votar. Tá bom. Beleza? Vocês lembram aquela questão que a gente colocou dos ifs alinhados? Que, por exemplo, se o cara tiver aqui mais do que 100 anos, vamos fazer aqui. O cara tem até 100 anos. Ele precisa, nesse pedaço aqui, ele precisa de um acompanhante pra poder levar uma pessoa de acompanhante pra poder ir votar com o idoso. Como é que nós vamos descobrir e fazer isso? Aqui dentro, se ele entrar aqui de 16 a 120 anos, ele vai votar. Beleza. Mas como é que eu vou fazer pra ele entrar só aqui dentro e dar essa mensagem que eu preciso levar um acompanhante junto na urna? Nós vamos entrar aqui dentro. O escopo. Daqui aqui. Certo? Nós vamos entrar exatamente aqui no meio. Ele vai votar. Beleza. Só que ele vai ter que levar um acompanhante junto. E vamos pôr um segundo if aqui dentro. Isso chama-se ifs alinhados. Que é o quê? Se o meu valor, ele for maior ou igual a 100 anos, e o meu valor 1, ele for maior, né? Se o meu valor 1, ele for menor ou igual do que 120 anos, o que vai acontecer? Vamos dar um solte aqui. Tab. E levar um acompanhante na urna. Levar um acompanhante na urna. O professor tá muito bonzinho. 100 anos só. É, mas tá bom, meu, cara. Vai que ele se perde lá, né? Mas acho que tinha que ser uns 80 já, né? Já nos 80 já tá bom? Já nos 80 já dá trabalho. Já nos 70 já é... Já dá trabalho. Então tá. Vamos pôr de 80 anos pra baixo. Então vamos diminuir aqui, ó. É que eu acho que 120, 100 e pouquinho, já não pode nem sair de casa. Não aguenta. As pernas tá mole já? É. Aí, pronto. Então é um novo. Ficou bom, cara. Aí. Aqui esse cara já precisa de um acompanhante. Vamos ver se esse troço funciona? Então tá. Vamos ver o cara que tá com 75 anos, hein? Tá bem ainda, hein? Já pode votar 2. Beleza. Tá tranquilo. Confirmão. Agora vamos lá. 82 anos. O cara entrou numa idade crítica. Já pode votar. Levar um acompanhante na urna. É. Então funcionou. Certo? Então você viu que ele fez uma validação aqui. Ele não aproveitou isso aqui. Não deu certo. Deu errado. Essa validação aqui. Ele fez. Deu certo. Beleza. Entrou. Imprimiu essa aqui. Aí ele veio pra cá na próxima linha. Fez outra validação. Deu certo. Entrou. Certo? Aqui deu true. Imprimiu. O que tinha aqui que sair. E depois continua a vida dele. Pessoal, me fala uma coisa. Daria pra gente fazer isso aqui tudo com um monte de if? Um, dois, três ifs? Quatro ifs? Um else aqui também? Só com if? Só sem utilizar o else? Acho que daria erro, né, professor? Ó, só fazer isso aqui, ó. Fazer pra baixo aqui. Cadê? Aqui. Jogar pra baixo. Aqui, ó. Esse primeiro if. Vamos pegar esse. Esses dois ifs aqui. Tá? E agora esse cara aqui, como é que vai ser? Como é que não fazer com ele? Então esse aqui vai ser o três. Esse aqui também vai ser o três. Esse cara aqui vai ser o três. Tá? Só pra gente saber a ordem das coisas que estão entrando ali dentro. Agora como é que eu vou fazer com esse cara aqui? Vamos escrever datas incorretas. Ah, tá. Ele tem que ser, já sei. Vou fazer uma gambiarra aqui, ó. If. O valor um. Ele tem que ser menor Do que zero Ou Or Um negócio que a gente não resolveu Or O valor um Ele tem que ser maior Do que 120 Vai dar certo? Valor um Valor um Valor um Valor um Ah, é. Or E aqui vai ser o três Cadê aqui, ó? Dois Só pra gente saber a sequência das coisas aqui Vamos rodar o bicho aí Vamos ver se ele vai imprimir na mesma ordem as coisas Dois Fala um valor aí pra mim Menos seis Vamos testar a parte de baixo Olha lá Dados incorretos Os dois E o três Funcionou Os dois Aqui com if else Aqui só com if Boa Vamos jogar ele aqui dentro agora Entre zero e dezesseis Treze Treze Olha lá Voto proibido dois E voto proibido três Ifs e alças Somente ifs Agora vamos jogar o cara aqui dentro Dezesseis a oitenta Fala um valor aí Dezesseis a oitenta Ok Pode votar dois Três Tranquilo Agora vamos jogar uma acompanhante pro cara Valor Arraso sem Já pode votar dois Levar um acompanhante dois aqui Tranquilo Já pode votar três Levar um acompanhante três também Tranquilo Agora vamos estourar ele aqui em cima Jogar ele acima de cento e vinte Valor 450 Datos incorretos dois e três Ótimo Aí vem aquela pergunta né Bom, mas é muito mais fácil eu trabalhar com if tudo sozinho aqui, não é? Então Sim Bem mais gostoso trabalhar sozinho Eu trabalho tal, 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 tal Tá Mas pode? Pode Agora qual que é a razão de você trabalha com infielse? Digamos que você tenha Tá O porquê que a gente trabalha assim? Se eu entrar aqui Nessa linha Faço a verificação E já dá certo aqui Ótimo O meu programa Pra mim ele morre exatamente aqui Tudo que tiver aqui pra baixo Ele não vai Reprocessar Tá Já achou o cara que tá certo É esse aqui Pronto, acabou Ótimo Tá E tá Mas ele entrou aqui Ele não processou Não deu certo Deu falso Então vamos pra segunda condição Ele vai vir aqui E vai processar isso Opa, deu certo Então eu vou imprimir isso aqui E vou pra uma outra condição aqui embaixo Não Essa aqui não deu certo Então eu não vou fazer nada E ele acaba morrendo aqui Ó Que aqui ele entrou Beleza? E não vai fazer nada aqui embaixo Tá Quanto a esse cara? Ele veio Agora estamos aqui só nos if sozinhos Ele veio Ele testou essa condição Não entrou Tudo bem Tá Depois ele veio pra cá Testou essa condição Puts Aqui eu não vou entrar também não Se ele não entrar aqui Aqui ele nem vai chegar a entrar, correto? Ele nem vai fazer isso Ele não conseguiu entrar aqui dentro Boa E ele chegando aqui Aqui ele entra Se ele não conseguiu entrar nos dois de cima Que ele vai entrar Então ele vai executar isso Só que tem uma coisa Se ele fizer isso aqui E entrar aqui A primeira aqui já deu certo Boa Beleza Vou imprimir aqui Beleza Tá Cheguei aqui Acabou meu algoritmo Negativo Ele vai testar isso aqui Ele não vai entrar Depois ele vai testar isso daqui E não vai entrar O que que acontecia No outro algoritmo de cima Com o ifs e osseis Ele testava aqui Ele entrou Terminou o programa para ele aqui Somente com o ifs Ele testa isso aqui Ele entra Beleza Vou imprimir Tá certo É aqui Mas ele continua testando Testa isso Depois testa isso Vocês perceberam? Qual que é a diferença? O ifelse? O ifelse Ele é uma versão Muito mais aprimorada Porque a partir do momento Que ele acha Isso daqui Correto Que ele já executou Isso daqui O programa para aqui Ele não executa Mais nada Para baixo Digamos que eu tivesse aqui Uma Umas expressões Aqui Que eu tivesse 30 verificações Dessas Tá A cada 5 e 5 Ele me dava 30 verificações 5 e 5 valores Por exemplo Ele me dá Uma verificação Então eu tenho 30 aí para baixo 30 if else Desses aqui Se me der sorte Lá do terceiro número Já for aceito Boa 27 para baixo Eu já não preciso conferir Tá Então eu já libero O meu processador Libero a minha memória RAM E no caso aqui Fiz o primeiro Não aceitou Fiz o segundo Não aceitou Fiz o terceiro Opa Aceitou O terceiro Boa Imprimiu o terceiro Aqui Tá tranquilo Beleza Mas eu ainda tenho 27 Desses aqui para baixo Para continuar verificando Porque é só com if Então ele vai Continuar verificando Para baixo Entendeu Então se você fizer Tudo com if else Ele vai comer Sua memória RAM E fritar Sua processador De tanto trabalhar Vai forçar mais E vai demorar mais também Exatamente Toda vez que você For fazer Ele vai demorar um monte Mesmo se na primeira Rodada Ele já achar O que ele precisa Ele vai verificar As 30 30 opções Que ele tem Tá Por isso que a gente Utiliza O else Certo Se deu sorte Que a primeira Que já rodou Já aprovou Ele Pum Para o resto Já nem Entra mais Tá Beleza Show O que mais pessoal Da prova De vocês De vocês Vai pegando Os comandos Vai ser parecido Com a prova Do Thiago Tá Vão testando Os comandos No NetBeans Vai baixando Eles Vai fazendo Testas Testas Linhas Tem Tem Várias Coisinhas Lá Que está Faltando Por exemplo Isso daqui Eu tirei Um Eu tirei Um Um pedaço Do Código Aqui Tirei Por exemplo Aqui Aspas Duplas Deixei Uma Aspa Simples Certo Só para ver Se vocês Estão Atentos Estão Fazendo Então Qual Que é o melhor Jeito Para você Rodar Um Agora Desse Aqui Ou Você É Bom De Olho Ou Você Testa No Computador Então A gente É Errar Bom Você Que sabe Você Errar Eu vou Agradecer Porque Eu não Vou Pagar Cerveja Isso Eu acho Que você Deveria Errar Pelo menos Um Você Deveria Errar Não Isso Não Pode Não Dúvidas Aí Pessoal Bom Quanto ao nosso Projeto Integrador Agora que já Entrou Todo mundo Aí Dentro É A prova Sai Às 20 Horas E 20 Minutos Tá Que é o finalzinho Aqui da área Da transmissão Então Quanto ao nosso Projeto Integrador Vou falar de novo Aí pro pessoal Que já entrou Agora É Eu já comecei A corrigir Eles ali Tá O Eu vi lá Inclusive Dá uma olhada Lá Nas suas Notas Pra ver De quem Que já Tá corrigido Ou você Pode até Entrar Dentro Do seu Projeto Mesmo Lá Você Vai Ver No canto Direito Certo Na tela Ali Você Vai Ver Ali A correção Que eu Fiz Ali Vai Tá Escrito No Meio Do Texto Invertindo Também Algumas Coisas E Aí A gente Já Bate O papo Lá Com Seu Orientador Pra ele Poder Te ajudar Ali Tá Colocar Mais Texto Ou arrumar O texto Ali Da Forma Correta Mas No Geral Que Eu Vi Lá O Pessoal Tá Indo Bem Então Colocou Bastante Coisa Dentro Colocar Bastante Bastante Textos Tá E A Formatação Também Ali Parece Que Ficou Bem Correta Não Vi Grandes Bagunças Dentro Do Arquivo Tudo Coisa Fácil De Resolver Certo Alguém Teve Dificuldade Com A Formatação Que Tava Ali Dentro Ficou Mais Fácil Assim Ou Ficou Pior Do Que Ano Passado Pior Que A Bagunça Pegava Um Texto Uma Página Em Branco Para Você Formatar Tudo Matheus Falou Que Ficou Mais Fácil Ótimo Professor A única Coisa Que A Gente Estava Se Matando Ali Para Fazer É Para Colocar Aquela Escrita Do Lado Ali Tipo Como Se Fosse Um Capítulo Do Texto Tava Tentando Colocar Lá De Vez En Quando Não Funcionava Não Como Se Fosse Do Lado Do Texto Do Lado Escreto É Como Se Fosse O Índice Aqui Ó Vocês Estão Vendo A Minha Tela Hein Sim Tá Esse Também É De Quem Que É O Seu Isso Qual Que É Seu Gabriel Gabriel Deixa Eu Achar O Trabalho Aqui Esse Gabriel E Robson Gelson Isso Então Vamos Abrir Aqui Não Sei se Talvez Funciona Direitinho Mas A gente Tava Com Problema Vou Fazer Esse Tópico Do Lado Esquerdo É Pra Fazer O Gabriel Me Fala De novo Esse Aqui Do lado Esquerdo Professor Fora Da Folha Aqui Introdução Essas Coisas Não Esse Negócio Aqui Ele Entra automático De vez Enquanto Não Funcionava A gente Colocava O Título E Ficava Parado A gente Tinha Que ir Lá Copiado De Cima Fazer A Loucura Não Esquerda A Cabeça Não As Troças Aqui É Automático Nem Sei Por que Tá Aparecendo Isso Isso Aqui A gente Não Vai Usar Se Ele Deixa Deixar Um Pai Maior Aqui A Tela E Não Esquece Quando Vocês Estiverem Escrevendo Olha Isso Aqui Modo De Edição É O De Vocês É O Primeiro Daí Você Está Escrevendo Um Artigo Normal Se Tiver No Modo De Sugestão É O Jeito Que Eu E O Orientador Escreve Tá Aí Toda Vez Que Eu For Escrever Alguma Coisa Deixa Eu Ver Aqui Cadê Alguma Coisa Você Não Arrumou Ainda Que Carros Elétricos Aqui Vou Arrumar Aqui Por Exemplo Elétricos Aqui Com E Maiúsculo Olha Certo Aí Pra Você Aqui Em cima Vai Aparecer Alguma Coisinha Escrito Aceitar Ou Recusar Tá Que É Exatamente Isso Que É Substituir De E Minúsculo Por E Maiúsculo Ele Te Fala Exatamente O que É Que Eu Estou Arrumando Olha Lá Ele Aceitou E Já Automaticamente Apareceu O nome Certo Dele Aqui Pra Baixo Top Tá Tá Dá Dá Olhada Nesse Aqui Pra Baixo Ó Já Fizeram Aqui Com Bem Bem O Pistão Mova Depois Eu Leio Que 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 É Tem Nex Beleza Formatação Zinho Boba Começa Aqui Por Exemplo Aqui Tem Uma Linha Em Cima Linha Embaixo Aqui Fica Muito Mais Fácil A De Resolver O Problema Entendeu Anodo E Canodo Vocês Já Mexeram Já Com A Parte De 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 Arruino Anodo E Canodo Isso Aqui Aquelas Led Do Arruino Um Deles É Pro Lado É Mais Tortinha Ou Então Ele É Maior Do Que O Dos Perninha Exatamente O Anodo E Canodo Agora Quem Que É O Anodo E Quem Que É Canodo O Positivo Ou Negativo Cadê Rogelso Ajudem Esse Aqui É O Artigo Negativo É Anodo Tá Pessoal Uma Coisa Que Eu Já Vi Bastante Aqui O Ponto Final É Aqui Do Lado De Car No Fim Tem Bastante Gente Colocando O Ponto Final Aqui Não Vai Nada Ele É Ponto Final Por Isso Mesmo Que Se Fala Ponto Final Do Fim Da Frase Tá Palavra Quadro Figura Tabela Professor Matheus Perto Um Negócio Para Você No Chat Deixa Eu Procurar Onde Que Tela Que Tá Meu Chat Aqui Já Foi A Chamada Boa Noite Não Pode Colocar A Chamada De Vocês Aí Pode Escrever O Nome De Vocês O RA Aqui Eu Já Vou Fazer A Chamada Também Oi O Por 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 A Nota Tá Lá Zero Um Tem Que Corrigir Ah, tá. Então, 0,1 ali porque tinha algumas coisas pra corrigir ali. É só pra você lembrar que tem que corrigir algumas coisas. Depois anota a volta, normal. Beleza? Tá, mas eu acho que agora aqui ficou bem mais fácil a gente trabalhar desse jeito aqui, online. Tá? E o bom é que dá pros três editados na mesma hora, né, professor? Isso, os três. Os três até os quatro, né? Se o orientador entrar aqui também, ó. Ó, esse tipo de coisa aqui, o que que acontece? Você pegou lá uma figura, né? E colou aqui de uma tabela. Tá, beleza. A hora que for pra mandar isso aqui pra gráfica, pra revista, todas as imagens ele pedem que esteja com pelo menos 300 pixels de HD, de resolução. Aí ele vai te devolver o seu arquivo por causa disso aqui. Ele vai mandar você consertar. Eu tenho que fazer a tabela. Isso, é mais fácil você fazer a tabela do que você cortar de algum lugar lá e por aqui. Beleza. Tá? É um problema futuro aí. Tá? Já serve a dica pra todo mundo aí. Isso. Então já vou deixar aqui também aqui o comentário. Olha como que você coloca o comentário aqui, ó. Você deixa o cursor onde você quer ou você dá um... Seleciona toda, né? A palavra. Coloca aqui, ó. Tá? É refazer a... É a tabela, a figura? O que é esse aqui? Essa é a figura, mas é uma tabela, né? É, na verdade. Eu vi entrando como quadro, professor. É um quadro esse aqui. Isso. Vamos refazer o quadro 2 no Word. Você vai saber o que que é. Tá? E então aqui a gente vai trocar ele aqui pra... Ixi, como é que eu faço? Tá. Aqui embaixo aqui é quadro 2. Escreve aqui pra você lembrar. Quadro 2. Aqui, ó. Quadro. Eu também posso escrever aqui também, né? Você também é burro, hein? Quadro, aí. Pronto. Quadro 2. Aqui, mesma coisa. Quadro 2. Aí. Perfeito. Relaxa, professor. Todo mundo tá aprendendo aí ainda. Ah, esse negócio novo online aqui também... Você acha? Você abre esses menus aqui, ó. Pra você procurar alguma coisa. Esse negócio... Totalmente perito. Fica até bugado. É, hoje teve um... Eu tava mexendo de manhã cedinho, tinha um negócio novo aqui que mudaram. Alguma coisa nova aqui. Apareceu aqui. Nova versão, não sei o quê. Aí, beleza. Ó, ficou legal aqui as figuras, imagens. E, pessoal, ó. A gente precisa chegar, pelo menos, a oito páginas do trabalho inteiro, tá? Então, lá embaixo, lá nas suas referências, você vai ver que ela vai gerar... Ela tá só com três... Deixa eu chegar lá. Aqui, ó. Professor. Oi. Teve um site que a gente achou lá que tinha uns gráficos muito bons do nosso tema, só que em inglês. Daí, é recomendável a gente refazer os gráficos em português? Refaz o gráfico em português. Aí, você pode colocar ele como o seu nome. É, a figura lá, você coloca o autor. Tá, uma outra dúvida também. A gente pegou os artigos de referência pra fazer o nosso, né? Daí, tinha muita coisa que o artigo pegou de outro lugar. Entende? Aí, quando a gente vai dar referência, a gente tem que dar referência pra onde a pessoa pegou, ou a gente tem que falar da onde a gente pegou, que é do artigo, do cara? Então, o que que é o correto? É você achar a fonte. Entendeu? Ou seja, você vai no primeiro cara que escreveu. O correto seria isso. Tem algumas fontes que são muito antigas, que a gente não consegue encontrar. O correto seria você pegar os primeiros artigos lá, os que veio antes desses. Mas se você chegar, por exemplo, você olha três ali, você não acha? Fala, beleza, vou pôr esse aqui mesmo. Então, beleza. Aí tem um negócio chamado apude. Chamado apude. Agora deixa eu lembrar a ordem que é os caras. Que você faz assim, ó. Por exemplo, vamos pegar... Aqui, aqui eu não tenho. Tá. Vamos supor que esse trechinho aqui foi de um cara, mas foi referenciado por outro. Então, você vai pôr aqui. Souza 2020. Souza 2020. Em itálico, acude. Tiro itálico. Magalhães... 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 É... Mil... Mil novecentos e setenta e seis. Por exemplo. Então, seria nessa base aqui, por exemplo. Você encontrou o artigo, agora aqui, o último, você pegou agora, 2020. Mas esse cara aqui copiou do Magalhães. Tá? Então, o que seria é isso daí? Você não acha mais esse artigo de jeito nenhum. É na sua vida. Mas você, então, você pode fazer isso daqui. Isso aqui é aceito. Se você pegar um orientador lá de mestrado, doutorado, ele vai encher teu saco, até não querer mais. Eu vou deixar passar. Porque ele fala que você tem que ir lá, mandar uma carta lá pro cara e achar ele e pedir o artigo dele. Essa aí é loucura de um orientador. Não tem nada pra fazer. Fica encher o saco dos órgãos dele. Professor, aí, no caso, se eu peguei um artigo que foi escrito lá por três pessoas. E eu quero colocar essa referência aí com o nome do autor. Então. Como é que coloca? Aí, então, deixa eu apagar isso aqui pra não ficar esse troço aqui. Tá. Você pegou lá de três autores. Aqui, no meio do seu texto, você vai fazer assim. Você vai continuar escrevendo desse jeito. Souza et al. Ponto e depois vírgula. Ó, o Matheus mandou um negócio pra mim aí, já. Tá. 2018. Certo? Essa palavrinha aqui, et al, que há mais ou menos uns cinco anos atrás, ela era em itálico. Agora ela caiu em itálico. Esse é todo norma da BNT, tá? Esse troço em besta aqui. Que ficava assim. É, quando você for lá nas suas revisões, na sua referência, aí sim você vai pôr aqui. Aqui, Souza, HS, H.S. Eu opciono um aí, professor. Tenho um com três aqui. Eu tenho uma referência com três aqui, já. Então, aqui, Souza, ponto H.S., ponto e vírgula. Magalhães, Magalhães, vírgula. A.P. Essa aqui é a abreviação das primeiras letras, tá? Ponto e vírgula de novo. É, silva.márciacristina, tá? Ok, então... Internet das coisas. A.P. Internet das coisas. Aqui, ela escreveu o artigo dela. Bom, mas esse teclado meu aqui, eu tô bom de jogar ele fora. Tá louco. Aí. O teclado não me apedece de jeito nenhum. Disponível. Em. Acesso em dia 20 de junho de 2017. Não, isso aqui é hoje, né? 27 de abril de 2020. Aqui que você coloca disponível. Aí. Aqui que você coloca aqui o ano de que o cara escreveu lá. Foi em 2018. Isso aí, né? Tá? Ou você pode, dependendo... Aí vai depender a revista. Você vai abreviar essas primeiras palavras. Vou escrever o sobrenome do cara em minúsculo aqui. Tá? Ou você faz assim. Ou você escreve o sobrenome do... O nome dos caras aqui. Wilson. Sérgio. Certo? Magalhães Silva. Antônio. Paulo. Tá? Ou você escreve por inteiro ou você abrevia os primeiros nomes aqui. Aí vai o quê? Vai da norma da BNT da revista que você vai escrever. Você vai submeter o seu artigo. Como você nunca sabe pra monte que você vai mandar, quem que vai aceitar o seu artigo, eu te aconselho a você colocar o nome completo. Porque é mais fácil você simplesmente chegar aqui e arrancar o nome do cara. Fazer isso. Do que você ficar procurando depois num monte de livro aí, um monte de site por aí. O que significa H e o que significa S. Ah, tá. E aqui vai o www, né? HTTP. Dois pontos, barra, barra. www.sousa. Sousa.iote.com.br. Barra.iote. Tá? Então é dessa forma que é feito. Deixa aí já pra você fazer as diferenças. Tá bom, vou deixar ele aqui. Tá? Em cima desse aqui eu vou deixar o outro pequenininho ali. Que é o Sousa, que é o que você vai usar lá em cima, lá na bibliografia. Que é o Sousa.iote.al 2020. Beleza? Aqui você vem com texto. Texto, texto. Aí. E deixa eu apagar ele lá em cima, então. Em algum lugar pra eu... Aí ele aqui, ó. Aí, sumiu a referência. Beleza. Ó, já ia dando um Ctrl S aqui pra salvar o negócio. O que mais, pessoal? Se precisa. Professor, eu fiz uma referência aí, mas eu acho que não tá certo. Deixa eu colar aí na parte. Vou colar na parte da referência aqui. Aí. Não sei se tá certo, não. Tá. Christian, Maria e tal. Sousa e tal. Tá. Até o D ele colocou aqui certinho. Beleza. Simões. 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 Simões é com esse aqui. É com o chapéuzinho mesmo aqui ou é com o tio? É o tio, mas é que o meu teclado é bom pra caramba também. Aí. Acertou aqui. André, tal, 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 tal. Avaliação corporativa de veículos no contexto da... O que que é isso aqui? Regi. Ué, isso aqui é uma revista científica, né? Isso. Aí tinha que colocar a página, não sei o quê. Eu confiei do jeito que eu tava lá. Isso. Tá. Então, revista. Pode colocar essas letras aqui, maiúsculo. Esse S, maiúsculo, também. É o nome da revista. Isso. Esse A, maiúsculo. Tal. Clorinópolis, número T. Então, aqui, ó. Volume. É tudo colado aqui, tá? Número. 1. Página 127. Ó, quando a gente tem três caracteres, tá? De 127 a 148, a gente... É frescura, mas a gente tira esse cara aqui, ó. O segundo 1. Então, fica 127, tracinho 48. Significa que ele vai de 127 até 47, 48. Tá? Mas, no caso, se for até 248, professor, aí tem que colocar o 2? Aí você coloca o 2. Ah, beleza. Tá? Aqui também tá certo. Tá só faltando aqui, só um ponto final aqui. Aí também. Aí, beleza. Fechou. Fechou, tá certo. Quase ficou 100%. Quase. Ah, ó. Só pra ficar 100% o resto, isso daqui é em negrito. Tá, o nome da revista vai em negrito. E esses caras aqui, ó, você pode colocar tudo com letra minúscula. Você jogou tudo no caixa baixa, né? Será que tem caixa baixa aqui? Eu acho que não. Eu acho que não. Cheio das frescuras, eu urdi, hein? Esse aqui é diferente pra caralho. Eu fui deixar uma figura enquadrada ali, qual eu buguei meu artigo inteiro? Vai dando um ctrl-z. O senhor, uma ótima dúvida ali na parte de referência também, que eu acho que é uma das partes mais difíceis é colocar certo essas referências. Eu tava escrevendo um parágrafo, e daí pra complementar uma ideia de um lugar, eu tive que pegar a ideia do outro. Daí no mesmo parágrafo eu juntei duas referências diferentes lá. Daí, como que eu posso mostrar isso no final do parágrafo ali? Um parágrafo tem dois autores? Isso, eu juntei ideias de dois autores. Certo. Tá, então vamos lá. Vou achar um trecho aqui. Pode ser nesse aqui, ó. Tá, então você vem falando aqui. Que... E você chega aqui, você coloca o primeiro autor. Aí. Sou de 2020. 2000. Tá. E aí você dá uma vírgula aqui. Coloca assim uma palavrinha pra ligação. Assim como... Aí continua o seu texto. Chega aqui no finalzinho, é o final do segundo autor, né? Seria aqui, Teixeira. 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 Teixeira, sei lá. Certo? 2018. Então, ficaria assim. Coloca o primeiro autor, a ideia dele. Depois você continua escrevendo o texto e coloca o segundo autor. A gente sabe que isso aqui é a ideia de dois autores que você fez a junção pra poder escrever o seu texto. Eu só achei onde... Tá chegando nesse nível aqui já. Beleza? Assim é bonito de ver. Como é? Então, eu tinha a ideia que você pegava de um lugar, daí não tava muito completo. Daí você vai lá pesquisar no outro, daí tem a parte que faltava do outro, mas não tem tudo o resto, sabe? Então, tipo, tentar ou juntar os dois. Na verdade, assim, vai ser difícil até pra fazer dessa forma aí, mas eu vou tentar, cara. Não, não escreve o que vai ser não. Por exemplo, que você pode... Se você não conseguir juntar os dois textos aqui, você pode meter um ponto final aqui e continuar escrevendo aqui, ó. Uhum. Né? Ah, na verdade é um O, né? O texto, blá, 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 blá. Aí a gente sabe que é tudo da mesma coisa. Beleza? Professor, eu achei a formatação, como é que diminui a letra? Onde que tá isso? É formatar... Vamos pegar aqui, deixa eu selecionar o texto aqui. Formatar, texto... Aí vai na uso de minúsculas e maiúsculas, a última. Ah, aqui, rapaz, ó, todas as palavras com a primeira maiúscula, olha, só que maravilha que tá esse aqui. Cheio das frescuras. Vamos reaprender a utilizar o Word aqui. Boa. Deixa eu dar um CTRL Z nesse aqui, aí. 20 horas e 15 minutos, mais 5 minutinhos, a prova fica liberada lá pra vocês. Professor, o último, eu acho que foi do Tiago, se não me engano, ele demorou uns minutinhos pra sair a prova. É, eu percebi lá que ele demora uns 2 ou 3 minutos a mais. Esse é um horário de Brasília, louco, hein? É. Cada local tem um horário diferente? Pois é. Pois não? É, depois que corrigir o trabalho, depois que corrigir tudo que você passou pra corrigir, tem que te enviar de novo ou você vai passar olhando? Me manda um, me dá um toque lá no WhatsApp, alguma coisa assim, que eu já vou lá ver. Me desmigar. Esperando, morder aqui. Tá, que daí eu já vou lá ver, já corrijo. Tá, e se eu não olhar, me dá um toque de novo. Tá. Certo, tá, mas aperta os coorientadores de vocês lá, que é pra eles poderem ajudar vocês aí também. Ó, tem mais um nome aqui no nome da Thais, aqui, ó. É, nós não achamos. Deixa eu ver se eu acho que tá a ideia dela também. Professor, a parte do resumo vai entrar em qual parte daí das notas? Ou não vai ser junto com a introdução, alguma coisa? Como é que é? O negócio fala de novo, eu não entendi. A parte do resumo? Ah, sim, o resumo tem sim, ele vai ser bem lá no final. É Meier, com Y. Meier, aí. Tá, inclusive, eu não sei se... Vou ser o orientador aqui, ó. Tá, você tem que pegar esses dados aqui dela, aqui, ó. Tá, eu também não sei o que que é. Beleza? Fecho, obrigado. Por nada. Então, tá, então, enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês aqui, se não tiver mais nenhuma dúvida. Cadê, projeto de gradador aqui? Notas... Ah, não, chamada. Aqui. Aqui. E agora é só encontrar o chat. Tá aqui. Beleza, vamos lá. Um dia aqui hoje, de 27. Ah, não, não é essa aqui, planta integrador, ó. Que é aula de algoritmo. Ficando doido. Que é chamada de algoritmo. Aqui está. Então, primeiro aqui, o senhor Rogelson. Quatro presenças. Senhor Matheus. Senhor Matheus. Matheus, hoje aqui. Quatro. Ô, já se colocou. Heitor. Tá, qualquer coisa, você me chama. Eu estou fazendo a chamada aqui. Tá. 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 Obrigado. 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 Beleza. Então só pra confirmar, o Alexandre não tá aí, Ana Paula também não, Anderson também não, Antônio Diego também não, Bruno não, Carlos Eduardo não, Danilo não, o Felipe não. Tô aqui sim, professor. Ah, porque você não colocou teu nome lá? Deixa eu nem ver. É. Ivanderson, Ivanderson, também não tá por aí. O Juniel também não, o Leandro não, o Lucas Alves não, o Matheus Silva não, o Maurício também não, o Natan também não, o Renan, o Ricardo, o Roberto, o Roberto tá aqui, o Wellington não. Beleza. 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 O Juniel, o Juniel tá aí? O Juniel, o Juniel, o Juniel tá aqui, ó. Felipe tá lá em cima também. O Felipe tá lá em cima também. E aí, ó. Isso aí, meus caras, um abraço pra vocês e até mais. Boa sorte. Falou. 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 Falou.